Música Tinha de dané ira projeto de reabilitação da estrada ira balcão-vila, a rua Sinagarzo, to ira rotunda Vila Nova. Mas bem, a comunidade nevejela basicamente a estrada preocupa o rairão também com o impacto na saúde. A comunidade nevejela, a comunidade nevejela, a satisfação de que o município seja o governo. Primeiro o governo, mas o governo é o primeiro governo. Então, a comunidade nevejela, a discriminação é o meu município. Também, a minha cara lheu, a mídia, a televisão, a rádio, e para que o governante seja o governo, a mão seja o governo, e lidera o simão, um, bot, cairá, lá, sanano, guzmão, e haré, para a pele, a toba, ministro, sirroto, catac, balcão, agora, da dao, afeta, tamba, né, rairão, e, tamba, condições, e, dané, estraga o povo, não, comerciante, sira, não, povo, balcão, toma. Nevejela, para, for, a orientação, para atua em sâmica, se, da pele, a dia, e, tinhadala, né, para, ita, la, bele, e, tantam, de, moras, vou, afeta o sirairão, e, dané, bem, acá, tinhadala, e, tinhadala, e, tinhadala, governante, sira, atero, o raimundo. Isso. Teofilho Simenez Ornai, hatete, e, hatina, nidane, centro saúde, trilolo, balcão, resista moras, ispa, baracliu, impacto o sirairão, e, hatempo, bailoron. E, centra saúde, causa, nevejelas, frequente, liu, e, infeção respiratória aguda. É, mada, ira, ou, da ispa, é, mada, para, freqüente, liu, tinhadala, e, ha, enfermidade, moras, se, de, passa, moras, pulit, e, depois, moras, pão, de, diarreia, e, tinhadala, e, nós, moras, se, de, que, mas, mais, freqüente, e, fissão respiratória. Atu, a menos, rai, rahum, comunidade, sira, e, a vila nova, balcão, com a iniciativa, rega, mas, que, siramos, tem que só saber, tamba, falta, vemos. Feliciano Venancio Belo, Giamen.